De gavar, de gavar, de gavar, de gavar, devagarinho Ascentinha O cara de casa não tem nada 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 Tá já na moda, o senhor? Tá já na moda, o senhor? Fico aberto, vamos andar Apesar da racia, né? A gente tem um carro que se enlouca Ali um ônibus e um caminhar Ele está de um cara legado Uma embalagem de praia E o cara, ele está de fora da pista aí O cara não vai me enlouca O cara não vai me enlouca Tá ali, né? O cara não vai me enlouca Ô Tony, dá o café, Tony O cara não vai me enlouca Deixe, não vai me enlouca O que que o cara tava carregando? Tem óleo na pista pra caralho, hein? O que que o cara tava carregando? Deixa eu ver O que que é isso? . . . . Se é isso, quando o bravo aqui tá acima com o lugar que o pessoal acelerar fica olhando, cara Vai ver, pode apertar o asgoode, vai ele dar tudo pra cá Quer ele? Não é ele? Vocês tem uma infância disto aí, pode levar um aí Tô tirando o selfie do acidente pra botar no zap Só tem uma pista aqui, camada Se tem uma pista pra dois aqui entrar é foda É foda, é uma pista, é uma pista, vai embora O que é que uma pista precisa estar parada Pior de tudo é os carrinhos pequenos que estão fazendo falta Aí é foda de tudo Cara, fez estrago aqui, hein Saiu lançando tudo Uuuu, 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 uuuu Raga saca Vamos dar uma olhada perto De Campinas pra Tubarão, bicho P.T. O que é que ele mandou, olha Que horas que foi a brincadeira? Ah, era uma... 5 minutos O cara dormiu ou o que aconteceu? Ficou sem play? Ficou sem play Bateu correndo Bateu correndo da aça Ficou sem play Coca-Cola ainda? Ficou sem play Ficou sem play Ficou sem play É isso aí tio, limão pé frio pra caralho Até o próximo vídeo e foi Fiz a zera tudinho já Fiz a zera Fiz a zera Fiz a zera Fiz a zera